Lourão Lima, Fulano Agosto, Fulano Lai Schnee, Ministério do Transporte e da Comunicação, Lirúcia, Direção Nacional do Transporte Terrestre, recebeu na carta a circulação e de motorista bis microlete no Anguna, Siranebe, Mairúcia, Município, Covalima, Manufari, Hermera, Nole, Kisá, atuando o estacionamento e o terminal provisório Manlewana, Mairúcia, Motorista, Sirane, Cumpri, Regra Schnee, Rorazão, Terminal Provisório, refere-lhe a facilidade pública. No motorista bis, se direção Covalima, decide para Roto ir à Estrada Nini, B5.3, área Manlewana Nian, onde reem passozeros. Descubri, A preocupação nesse Departamento Sinais Trânsito, DNTT, João da Silva informa, parte trânsito se coordena o autoridade município Dili, onde aumenta a fase da república e terminal Manlewana. Dias, o que é que faça? Mas a gente tem que se encarar o autoridade município, como por um autoridade município, pelo governo do Brasil, é hal do Brasil, se encarar o torre�도 para KIC, E se liberar, se a gente tem, se a gente vai fazer o político, se a gente vai fazer o negócio, se a gente vai fazer o negócio.